Nós estamos na Conectel, essa é uma das centrais de atendimento. Hoje a gente mudou de lugar para mostrar para você onde que a sua mensagem é recebida e como ela é passada por outro código, certo Renata? Certíssimo. Isso que está tudo enfeitado que vocês estão vendo, é uma campanha de incentivo que eles estão fazendo com os funcionários. Então cada departamento representa um país. Aqui nós estamos no meio de Portugal, não é verdade? Muito bonito, olha, uma animação que você não acredita. Uma grande organização, são mais de 300 atendentes para que a sua mensagem seja recebida na hora, mandada na hora, sem grandes trabalhos e grandes interrupções, tá? A Conectel, já sabe, né? Viver sem um pedido hoje em dia é meio que impossível. Como é que você vai fazer? Como que você vai fazer sem receber mensagem, sem ser localizado, principalmente em uma cidade como São Paulo? Como São Paulo, é. Que é uma loucura. Tem que ser achado 24 horas por dia, né? Por dia. Então olha, o escritor, o escritor é esse que está na mão da Renata. Ele está saindo por R$179,00 ou em duas vezes de R$89,00. R$178,00 ou duas vezes de R$89,00. Isso, R$178,00. Certo? E o advisor o quê? Esse aqui está saindo R$188,00 ou duas vezes de R$94,00. São duas vezes iguaizinhas. Baratinho, né? O que você precisa? Vem para cá, traga o SIC, RG... SIC, RG, comprovante de residência e esse é só o começo, né? Depois que você vai ver a qualidade de atendimento que a Conectel tem para prestar para você. É isso aí. Então vale a pena você que está aí perdido, sem telefone, perdendo trabalho, perdendo convite, perdendo contato. Não faz isso não. Conta esse seu, pequenininho, te incomoda em nada. Na cintura, dentro do bolso, onde você quiser, você vai ser encontrado 24 horas por dia. Isso é muito importante. Olha, endereço tem de monte. Avenida Paulista 949, em frente à Gazeta. E Bernardino de Campos 115, ao lado do Shopping Paulista. Que é aqui onde nós estamos. Precisa ser maior de 21 anos para poder ter um PG da Conectel. Liga para 284-2988. Conectel, fazendo muita festa. Que você seja um deles.